Oi, olha, eu tô porra aqui. Imagina, o ministro da justiça com tanta coisa pra fazer, com tanto crime pra combater, com tanto corrupto pra botar na cadeia, vai pra câmara responder indagações de uma esquerda derrotada, fracassada, que quebrou o Brasil, que afundou o Brasil. Não tem ninguém pra perguntar sobre a Petrobras, o prejuízo que a Petrobras teve por causa da roubalheira do PT e dos seus aliados, todos os partidos incluídos, incluindo o PSDB que fingia que fazia oposição. E esses partidecos, porcaria de esquerda, que não tem nem condições de sobreviver. Imagina ficar ouvindo uma senhora, o nome dela é professora, e a mulher não sabe ler um texto. Parece uma escolar, do grupo escolar, lendo um texto. Além do mais, lendo um texto ridículo, hipócrita, farisaico. Ah, ministro, o senhor tem que respeitar a liberdade de imprensa. PC do B. É uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro. Uma dissidência que pegou em armas. Uma dissidência que obedecia, primeiro, a China, do Mao Zedong, e depois, a Albânia, do Enverrocha. Albânia! Eles seguem a Albânia, tiranias estúpidas, e vêm falar em liberdade de imprensa, direitos humanos. Emverrocha! É símbolo de direitos humanos. E vêm falar em honestidade, ética do juiz. Orlando Silva, o deputado do PC do B, o ministro de esportes do governo do PT, citado e delatado como ladrão. Ah, mas a mocinha... Ai, senhor ministro, o senhor tem que prestar atenção. Olha aqui, eu sou um combatente. Conheço o Lula desde 1975, quando ele tomou posse na presidência do Sindicato dos Metalux de São Bernardo. Acompanhei cada dia do seu governo e combati todo dia, diurna e diuturnamente, como diria a discípula analfabeta dele, Dilma Rousseff. Rousseff, tentando impingir, censura à imprensa, conselho social, não sei das quantas, dia a dia, todo dia, escrevendo, falando no rádio, falando na televisão. Perdi um belo emprego que eu tinha no SBT por pressão do Lula, para que eu não influísse na possível derrota de Dona Dilma Rousseff contra o Aécio Neves. Quando ele já estava até combinado com o Aécio Neves também, levou gorjeta, levou propina para perder e para depois fingir que está fazendo oposição. Pois então, aí ficar assistindo isso, o ministro Sérgio Moro, com muito trabalho para fazer, perdendo um dia inteiro, ouvindo lorota, coisa... Ah, o senhor falou com os... Ai, dez juízes, não sei da onde, uma deputada do Amapá. Não tem preconceito nenhum contra o Amapá, mas o Amapá é um território até um dia desse. Agora, o PC do B, tem uma deputada no Amapá. O que é isso? Então, ai, depois um deputado do PT do Espírito Santo, com a mesma conversa. O PT quebrou a Petrobras, ô deputado. O PT quase quebra o Brasil. O PT está achando que vai voltar em cima de uma mentira, de uma fantasia montada por um escroque chamado Glenn Greenwald. Ai, ganhou o prêmio... Politz, é o maior prêmio do jornalismo, senhor ministro. É, ganhou o pior prêmio do jornalista, mas muitos escroques já ganharam prêmios. E ele é um escroque. Isso que ele fez agora é o seguinte. Ou prova... Ou está provado que ele é escroque. Que ele ou usou de crime para hackear, ou inventou. Fez um folheto de cordel. O barco pirata do Verdevaldo, né? Como é o título do meu artigo, que está circulando desde ontem no meu blog, o blog do Neumann, no portal do Estadão. Ora que imagina, que ridículo. Um sujeito aparece com pseudo transcrições e depois a mulher vem falar em liberdade. Ela não sabe nem o que é isso. Eu preciso mandar uns artigos, uns textos que eu escrevi sobre o que é a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não tem nada a ver com o crime de obtenção de prova. O jornal não tem obrigação, nem o jornalista, de dizer quem é a fonte. Mas a documentação apresentada tem que ter origem, tem que ser autenticada. E essa aí não é. Então é porque não pode ser. O cara inventou uma Monique Shecker, que não é Monique Shecker. Inventou um Ângelo Vilela, que virou Ângelo sem sobrenome, porque descobriu que tinha entrado numa fria. Erros de edição. Inventou uma data que ainda não transcorreu. E agora é o herói. Vai para o festival pirata do Filipe, que é pirata. Ele é um pirata. É o festival pirata de Paraty e ele é um pirata. E os senhores deputados que participam dessa faça, uma oposição que não ganhou nada no voto, que se apoia exclusivamente na questão da proporcionalidade, que permite que entre gente que não tem a menor representatividade, como essa professora que não sabe ler, na Câmara dos Deputados, para ficar atazanando um ministro que tem trabalho a fazer. Ora, vão tomar banho. Então a questão toda é a seguinte. Nós estamos lidando com isso. Antes de ontem, na manifestação, falou-se mal da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Da Câmara não, do Congresso. A Câmara e o Senado. Então, já que nós estamos falando disso, vamos falar da representação. Ah, o poder legislativo é o representante do povo como está escrito na Constituição. A Constituição malandra. O Ulisses Guimarães dizia que era a Constituição cidadã. A Constituição malandrinha. Ela incorporou um erro da Constituição de 46, que é o voto proporcional por Estado, que tira completamente qualquer legitimidade de representação. Por isso que hoje o clamor popular está todo a favor do presidente da República, porque foi eleito de forma direta, teve 58 milhões de votos. Quantos votos teve a professoria analfabeta do Amapá? Quantos? Então, compara com o número de votos que o Bolsonaro teve? Pois é. Então, esse problema eu já falei nele, tenho falado nele desde a Constituinte, quando isso foi consagrado de forma ainda pior. Falei também hoje na Rádio Eldorado sobre a questão do desmatamento, o absurdo de junho ter tido um desmatamento 60% maior do que junho do ano passado, porque os governantes no Brasil são sócios dos picaretas do norte, que se associam com bandidos que serram madeira no mundo, não podem ser rápido, porque é crime em qualquer lugar, vem para o Brasil, porque os governos são todos parceiros desse sistema matemático absurdo, em que um voto de São Paulo vale 70 vezes menos, um voto do Acre. Pois bem, essa é a Câmara. Agora vamos ao Senado. Davi Alcolumbre, do DEM, o DEM, qual é a força política do DEM? O Nix Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, que o Bolsonaro, que é craque, sabe de tudo, o Carlos Bolsonaro, que sabe de tudo, não anda com segurança da GSI, mas não sabem que ele é traíra, que ele é quinta coluna. Agora, o DEM, qual é a representatividade do DEM? Tem lá o prefeito de Salvador, o Tampinha, o Antônio Carlos Magalhães Neto, que está tentando proibir manifestação popular, traindo completamente a memória do avô. Isso é o DEM. Aí Davi Alcolumbre, do DEM, sabe o que ele está fazendo? Olha aqui. Senado arquiva casos sobre voto extra. Teve um voto extra. Teve um voto extra na eleição desse cara, que perdeu a eleição pro governo do Estado em 2014, desculpa, em 2018, foi eleito senador e está respondendo a crime eleitoral de uso de caixa 2 do Supremo Tribunal Federal e agora é o condestável da República, junto com o Rodrigo Maia, que é sócio do pai, no negócio de uma propina da Odebrecht. Agora, o cara foi eleito com um voto extra contra o Renan Calheiros, o Brasil inteiro comemorou. Agora, ele e o Roberto Rocha, que é o relator, sócio dele, lá do PSDB do Maranhão, não teve como, nós não ficamos sabendo. Só se fosse, como é que é? Só se fosse, tivesse poderes demiúrgicos para saber quem votou, um negócio que foi filmado. Cada vereador que votou foi filmado votando. Eles fazem o inquérito e não descobrem, não descobrem quem foi o senador que votou duas vezes. E esse cara é o representante do povo? Não, ele é o representante dos malandros, os que fazem, os que fraudam a eleição, os que dobram um voto e depois não sabem como vai pesquisar. Esse é o Congresso. E esse interrogatório do Moro é uma farsa. Seja qual for o resultado, o resultado dele, na rua, você já viu o domingo, é o seguinte, a professorinha analfabeta do Amapá não vai se eleger mais nada na vida que não seja deputada. O Moro vai ser eleito sei lá o quê, agora é o ídolo do Brasil. E cada vez que esses bananas da esquerda, pelo menos antigamente a esquerda pegava em ar, hoje é um bando de banana que vai lá mentir, hipocritamente sobre direitos humanos, liberdade de imprensa, que eles combateram no governo, quando eles ocuparam o governo. Pois é, agora, essas manifestações de domingo não representaram nada, nada. Bom, eu não vou ficar só no Congresso, não. Vamos falar do STF, porque as manifestações também desceram olhando o STF. O ministro Toffoli foi questionado sobre a possibilidade de a pressão popular contra a soltura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva influenciar o voto dos ministros. Bom, se o ministro Toffoli tivesse um mínimo de vergonha na cara, fosse um homem de verdade, ele já tinha contado o que ele já falou para os jornalistas, que, olha, é o seguinte, a questão da segunda instância não está em discussão, não está na pauta, não está na agenda do Supremo. Agora, tem umas janelas. Ah, as janelas. O Supremo Tribunal Federal, segundo o senhor Toffoli, em resposta às manifestações da rua, quem vem para o STF, quem se torna ministro do STF, está absolutamente... Todos aqui têm couro suficiente para aguentar qualquer tipo de crítica e de pressão. O povo que se dane, é isso que quer dizer, o que ele está dizendo, é o povo que paga o salário dele, porque eles não prestam vassalagem ao povo, eles prestam vassalagem aos bandidos da política que os nomearam. O senhor Toffoli, a vida inteira dele, ele estudante de direito, já era empregadinho do PT. Ele não teve um emprego que não fosse no PT. E você quer que na presidência do Supremo ele vá deixar o Lula solto? Vai fazer o possível para assaltar o Lula agora com a aliança do representante dos tucanos, que, aliás, não é agora. Os tucanos e o PT sempre jogaram juntos, não é verdade? Então, eu me lembro do Lula apoiando o Fernando Henrique para o Senado. Então, o senhor Toffoli, dependente do PT a vida inteira, nunca tomou uma xícara de café que não fosse paga pelo dinheiro nosso através do PT, agora vem chutar na nossa cara nós que pagamos o salário dele, o resto do salário dele, as lagostas que ele come com o nosso suor e aí vem dizer que nós não ouvimos a pressão. Não! Eles vão lá para os banquetes de Brasília, para os convescotes de Brasília para ouvir as ordens dos seus chefões, dos chefões das organizações criminosas partidárias brasileiras. Então, é por isso que o povo protestou contra eles na rua e é por isso que eles não têm resposta e dizem isso. nós temos couro. Olha aqui, eu vou repetir. Eu estava ontem para fazer um comentário na Gazeta e vi o Josias de Souza comentando e ele fez uma... Ele deu um fecho que eu fiquei com inveja. É o seguinte, ninguém... O problema não é o couro dos ministros, é o miolo mole. Miolo mole, seu Toffoli. O miolo do Toffoli. O Toffoli nunca passou em um concurso para juiz, sempre dependeu do PT, nunca teve um emprego numa banca advocatícia privada, só do PT, só sob a sombra do Zé de Seu que ele soltou na primeira oportunidade e do Lula que ele está esperando algum jeito de soltar. Agora, antes de terminar aqui, eu quero dar um recado aqui direto para Paulo Guedes, Sérgio Moro e Gustavo Montesano. Tirem a mão do meu fundo de garantia de tempo de serviço, tá? Tirem a mão do meu FGTS. Olha aqui, a corrupção no governo de Lula foi transnacional e envolveu 33 países. E o Gilmar Mendes tenta soltar o Lula que é o maior do Nibor. Sabe o que é do Nibor? Robin Hood é o contrário. Robin Hood diziam que o Robin Hood enganava o xerife de Nottingham para roubar dos ricos e dar aos pobres. O doutor Modesto Carvalhosa sabe muito bem que lá no BNDES a coisa é o contrário, né? Tira dinheiro dos pobres, nós e os desempregados do Brasil para distribuir com os milionários. Só no BNDES o calote da Odebrecht da Odebrecht foi de 7 bilhões de reais. Quando o Pedro Alves Cabral chegou no Brasil em 1500 ele disse terra à vista e eu estou dizendo aqui, ó, safadeza à vista. O dinheiro que foi desviado do BNDES por corrupção é furto. Com esse dinheiro furtado e o superfaturamento das obras obtido por corrupção a Odebrecht comprou as garantias que deu aos bancos privados. Atenção! O produto do crime não pode ser ativo disponível. Os bancos que sabiam disso são receptadores. Alô, alô, Moro! Isso pode, ministro? O BNDES também um do Nibor, Robin Hood ao contrário, roubou o fundo dos trabalhadores o fundo de garantia o meu fundo e o seu dos pobres trabalhadores para dar aos ricos. Sete bilhões de reais de empréstimo do BNDES para Odebrecht sem garantia. E aí eu vejo no cenário de hoje o senhor Levi dizendo ó, mas evidentemente o que é que se quer do BNDES? O que se quer do BNDES é que conte como é que esse governo como é que esse dinheiro foi roubado como é que foram dadas todas esses empréstimos de mão beijada e como é que agora a Odebrecht arruma um juiz Carolina, né? O João de Oliveira Rodrigues Filho da primeira vara de Valência e Recuperação do BNDES de São Paulo que botou os bancos públicos o meu dinheiro o seu dinheiro no rabo da gata da fila porque os bancos privados já já resolveram tudo. Aí eu pergunto ele não viu como ou ele não viu quanto? Alô, alô, Montezano vamos abrir essa caça preta logo essa é a resposta por Joaquim Levy e quer outra coisa? Bye, bye Joaquim Levy vai pra casa vai pra Londres vai pra onde quiser não fica aqui em cima do sábado bom direto ao assunto em té e só a verdade nos salvará e só a verdade